Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. Shiham Wagner Bull, sétimo dan. O Takemussu Aiki é um estágio avançado do Aikido e exige que o praticante seja atacado e saiba se defender para que aprenda a ficar sereno em situações de perigo ou tensas no dia a dia. Aikido não é uma maneira de lutar ou de derrotar os inimigos. É uma maneira de reconciliar o mundo e fazer de todos os seres humanos uma grande família. Morihei Ueshiba O verdadeiro Aikido liberta a alma e o corpo. Ensina a enfrentar e superar os conflitos de qualquer tipo. Ensina a ser feliz. Aikido é a arte de viver em equilíbrio, relaxado, saudável, aqui e agora. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais nele entrará. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16 No Aikido, o principal é treinar a mente, ensinando que ela é quem move o corpo. Quem não entendeu este fato, jamais vai aprender o caminho de Morihei Ueshiba. Para desfrutar de uma boa música que enche o nosso coração de alegria e que faz o nosso corpo ondular durante sua melodia, é preciso estar livre de barreiras físicas e psíquicas. Um músico virtuoso é sempre uma pessoa muito sensível, bem como um grande dançarino. Aikido significa desenvolver a capacidade de ressonância com todas as vibrações do universo. Ki Benefícios do Aikido Relaxamento Defesa pessoal Harmonia espiritual interna e externa Condicionamento físico Equilíbrio Flexibilidade Fortalecimento muscular Autoestima Aikido Aikido A CIDADE NO BRASIL O Chiham Wagner Bulg, mestre-geral do Instituto Taquemusso, depois de conhecer e treinar com mais de 30 alunos diretos do fundador, pesquisar intensamente em livros, entrevistas e depoimentos somado à sua experiência pessoal de 54 anos, escreveu esta trilogia, que foi o livro sobre artes marciais mais comprado no Brasil, chegando a 12 edições. Agora pode ser lido na versão digital. É quase uma bíblia. Sobre o Aikido. Aos 79 anos, ela é mestre em Aikido. Minha teoria é a seguinte, olha minha cara, você cuide-se porque o caminho é longo, você tem que fazer muita coisa. Esse início foi há 28 anos. Cris guarda com carinho as fotos da época e lembra que precisou ser bem franca com os colegas mais jovens do dojo. Eu tinha muitos cuidados. Solta a sua energia, que aí eu vou nela. Quer dizer, aí ela me leva, né? E a elegância fica mais arrojada no tatano. Com tanto domínio do Aikido, já que é faixa preta terceiro grau, eu me arrisquei a pedir uma demonstração para ela. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo. Morihei, o sonho da Cris deu certo. Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido, o sonho da Cris deu certo. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o sensei ou o grande professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemusu Aiki, fonte de iluminação espiritual e um budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Como o Shihan Wagner Buu se tornou um dos poucos artistas marciais a executar a tão polêmica técnica do non-touch. Antes do vídeo começar, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e fique por dentro de tudo o que rola no mundo do Aikido e das artes marciais. E não se esqueça de curtir todos os nossos vídeos. Lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal. Mas por que treinar Aikido? Eu atribuo o Aikido como a ferramenta que o universo me presenteou para que eu tenha uma vida melhor. A amizade entre o pessoal que treina é muito boa. Eu quero treinar, eu quero praticar isso daí. E aí eu comecei meio que sem saber o que era o Aikido, né? Foi ele dessa forma. Meu nome é Alexandre Salumbu, eu tenho 38 anos e pratico Aikido desde 1985, 35 anos. Meu nome é Edgar Salumbu, eu comecei Aikido em setembro de 1992. Meu nome é Maria Cristina, agora eu comecei no Instituto há 25 anos. Então foi abril de 1995. Meu nome é Wagner de Souza Consani, eu sou economiário, pratico Aikido desde maio de 1995. Meu nome é Mauri Gonçalves Guimarães, eu sou piloto de helicóptero e de avião. Eu pratico Aikido há 18 anos, esse é o meu 18º ano. Meu nome é Claudinez Bezerra, eu sou analista de sistemas, pratico Aikido há 24 anos, comecei em 1996. Meu nome é Rafael Correa, de Vieira da Silva. Eu pratico Aikido já há 25 anos. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal, curta os nossos vídeos e não se esquece do sininho, para ficar por dentro de tudo o que rola dentro do mundo do Aikido e no mundo das artes marciais. Banen Aikido é o último estágio evolutivo na carreira de Morihei Ueshiba, atingido antes de sua passagem para outra existência. Ele transmitiu estes ensinamentos ao mestre Hideo Hirosawa e outros mestres de sua confiança. O Shiran Wagner Bull teve a honra de receber a tarefa de disseminar estes ensinamentos no Brasil e recebeu a cópia do kakejiko de seu dojo no Japão com a assinatura do fundador para usar no Instituto Takemuso como sinal de delegação. O original do kakejiko foi dado a Hirosawa Sensei por Morihei Ueshiba, com sua assinatura e selo. E ele tira cópias do mesmo e os concede a pessoas de sua confiança, aptos a passar adiante a essência do Aikido, que ele recebeu diretamente de O Sensei, exigindo confidencialidade. Apaixonados pelo Aikido, Não deixem de ver este vídeo e outros desta coleção. Vocês vão ter oportunidade de ver a coisa mais notável, mais importante que existe no Aikido hoje em dia. Boa experiência! Boa experiência! Com 21 anos de idade Hideo Hirosawa Shihan Se tornou discípulo de Morihei Ueshiba Sanssei Apresentado que foi por Morihei Ueshiba Sanssei O grande mestre de Iwama Por dois anos ele viveu na casa do fundador Praticando intensamente como aluno interno Ushideshi Sendo que já treinava durante quatro anos Com o próprio fundador Ao mesmo tempo, nesses dois anos Ele ficou cuidando de Uesensei e suas necessidades Como tipo de cuidador e secretário Devido a idade avançada do Uesensei Por Hirosai do Sanssei Ensinou a Hirosawa Sanssei Sua técnica poderosa de Iwama Que o Sanssei chamava de Haku Corpo material do Budô E ao mesmo tempo O Sanssei, neste período Ensinou-lhe também as habilidades do Kon O Budô espiritual Kon no Budô O Sanssei, em seus últimos seis anos Ele ficou no Iwama Dojo Residindo lá em Iwama, em Baraki E sendo que até um dia antes de ser hospitalizado Ele ficou com Hirosawa Sanssei Cuidando dele Nesse período de Uesensei Ensinou em primeira mão Diretamente para Hirosawa Sanssei A essência do Aiki Faz mais de 60 anos Que Hirosawa Sanssei começou a praticar Aikido Atualmente, ele continua a ensinar em todo o Japão E também ensinava no exterior Nos últimos anos Parou por causa da idade E visando sempre ensinar a essência do Aikido A versão definitiva do Aikido Que o Ossensei alcançou em seus últimos anos de vida Quando foi hospitalizado E passou as definitivas habilidades A Hirosawa Shihan A respeito do Kon Mente, espírito Esse nome Foi denominado Banen Aikido Banen Aikido Estará Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Como, o que ele mandou as uma onda? Ele fazia a direção. Aqui? Ele fala que é isso. Estou aqui, então? Isso é então, então ele fazia isso. Ficou tudo o momento. Isso é o momento que você aprende ao outro lado, descoces. Eles, então o вин HTTP mas ajudou. Isso é assim. Isso é do meio para o outro lado. Então o ganha é assim que estou acontecendo. Azichar aqui para dar o ataque você também tem algum lado no funcional Noissão uważa a ação Então, antes da direção de se знаешь Porque aqui você tem que achar que você livra Você sabe que parece melhor Vamos lá Você não sabe o caso повторamos A gente tem que nos ajudá-lo Tanto como assim. Então já tem uma outra chance de fazer isso. E aí o tienerinho está ali em cima. Então ele fica do ponto de chegar lá então, quando a gente vai sentindo, Então ele fica do ponto de chegar fecai até parar. Então ele fica assim, da frente de onda. Ele fica do ponto de chegar ao ponto de chegar. Não dá prazo. Aí fica do ponto de chegar ao ponto de chegar aqui. Isso tem o momento de chegar. A posição que a gente faça de que a gente faça, então eu fui embora. E então eu fui embora. Tens isso aí. Aí eu fui embora. Agora eu fui embora. Quando a gente chegou, ela foi embora, e voltou. Ela foi embora, ela chegou embora. E então a gente começou a se mudar de objetivo. Quando jogou não chega, ele não chega para que eleppõe e da maltrato. Isso é tudo que está no cedo, que não chega para mais maltrato. Isso não é sério. Mas a gente não vai melhorar o seu cartão. Então, é que é isso que pensa em volta do riso. Então, é isso que seAR isso. Porém, eu não posso ficar aqui. Vou deixar esse tempo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Por isso, está um movimento perfeito. Pelo momento, está no movimento de atrever. Obrigado, por isso. Então, é isso por isso. O que você fica com a cabeça na边 do meu corpo. Então, eu entendi na frente. Consegui a pulsar e Kundalha tem uma visão. Deixar não faça. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como se sentem... Como se sentem. Como se sentem. Comendem-se. Como se sentem. Abre o naranja de fora. Desde a frente da frente da frente. Saíra de pegar o prazer para o aixecar. Ele não põe a para você. Ele fala assim que está em casa. Ele não põe a para você. Ele não põe a casa. Ele não põe a casa. A kom jeżeli nos enxamos então. Então, e esse é o futebol. Sim. Acho que não tem mais tempo. A gente vai lá. A gente vai lá. Tentei que você está comendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário. Pois é, onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo o cego, sem resultado concreto. E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, ah, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo. Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir a espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso. Porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, de a pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos. Está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acredita nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil. Mas tem muita gente que devia ainda ser aluno e não se colocar como mestre. Investir bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo-professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Nela se vê claramente o seu estágio final de evolução, em que ele não faz as técnicas coreografadas apenas usando a força física, mas utilizando a energia Ki. Este é o Banen Aikido, que Hideo Hirosawa-sensei faz e que hoje está sendo treinado no Brasil no Instituto Takemussu em São Paulo, próximo à Estação Saúde do Metrô. Estação Saúde do Metrô. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto